Bom dia, boa tarde e boa noite. Rapaziada, hoje eu trago vocês aqui para conhecer essa linda reserva do Paiva que fica localizado aqui no Cabo de Santo Agostinho. Aqui como vocês estão vendo na reserva se encontra um posto de gasolina e aqui para quem não sabe o limite máximo para andar nessas duas vias é de 40 e 50 quilômetros e a gente está indo conhecer esse parque da Lagoa que fica localizado na reserva do Paiva e junto vocês vão conhecer comigo como é esse lindo parque lá por dentro. Confesso a vocês que é a primeira vez que eu me encontro dentro desse parque e vocês eu convido para que vocês possam conhecer junto comigo aqui com o canal Coisa de Recife. E logo de entrada, como vocês conseguem perceber é um parque muito preservado porque se encontra aqui em uma zona que é toda privada. Esse aqui, meu povo, esse bairro aqui é um bairro privado e aqui só mora aqui, meu povo, quem tem dinheiro. Essa aqui é a verdade. Aqui só entra quem tem dinheiro e vocês vão conhecer junto comigo. Aqui é a entrada do portão que a gente já estamos passando. Aqui logo de entrada aqui já podemos perceber que se encontra saco para pessoas que têm seus pet fazer a necessidade e apanhar para não deixar o parque sujo. E aqui vocês vão conhecer comigo passo a passo esse lindo parque da Reserva do Paiva. E vamos embora, meu povo. Vamos conhecer esse belíssimo parque bastante preservado. Dizem que nele tem uma lagoa e a gente vai conhecer para ver se tem essa linda lagoa. Lembrando que a lagoa a água dela é água doce e a água dela vem exclusivamente do rio que passa por trás desse parque, meu povo. A primeira impressão é que ele é bastante preservado, bem cuidado. Como vocês estão vendo aí, esses rapazes que tomam conta aqui do parque, que preservam o jardim dele. E logo de início, como vocês percebem, podem perceber, meu povo, tem bastante condomínio, de alto padrão. está vendo? Só condomínio de alto padrão, meu povo. Algumas pessoas vindo fazer uma caminhada e é bastante preservado. É um parque lindo, meu povo. Confesso a vocês que eu já fui para muitos parques daqui do Recife e nunca ainda consegui ver com esse tamanho de beleza que tem esse parque. É um parque muito lindo, meu povo. Muito lindo, lindo, lindo. E a gente vai entrar mais para dentro para a gente ver como é que é lá dentro. Aqui é uma pista de bicicleta, para você andar de bicicleta, uma pista para você dar uma corrida também. E é isso, meu povo. É lindo o parque. Lembrando que não tem muita gente, pois o horário é um horário que o sol está bastante quente aqui em Recife. Eu vi a previsão hoje, estava em 35 graus, está bastante quente e a maioria das pessoas estão se resguardando para que pegue o sol ou na parte da manhã ou na parte da noite, da tarde, porque já é um horário que o sol já se encontra bastante frio e é lindo, não é, meu povo? E a paz aqui, vocês não estão entendendo a paz espiritual que você sente aqui nesse parque, meu povo. A paz, o sossego. Eu super recomendo. Muitas vezes a gente passa ali pela pista, meu povo. Quando a gente passa para ir para o litoral sul, para ir para Porto de Galinha, para a Enseada dos Corais, para ir para outras praias próximas, a gente não consegue nem imaginar o quanto tem um parque tão lindo assim por trás da via principal, meu povo. É lindo demais, meu povo. É lindo esse parque. Eu super recomendo vocês que estiverem passando aqui que for para o litoral sul, para as praias belíssimas que tem aqui, Itapuama e outras diversas praias que se encontram aqui no Recife. Eu super recomendo que vocês venham ver aqui esse parque. É um parque lindo, vocês podem ficar aqui, tem bastante banco, tem ali bastante brinquedo para a criançada. E é isso, meu povo. O parque é lindo, é tudo preservado. Vê a aparência que a gente está no meio de uma selva e tem esse parque dentro, meu povo. Está vendo? Vamos dar mais um giro para a gente conhecer mais ele. A gente vai dar um giro, uma volta nele, meu povo. A gente vai dar uma volta para a gente ver. De início tem logo esse lago aqui, mas como eu estou vendo agora, aqui já se encontra outro. Tem outro lago aqui. Aqui tem bastante brinquedo aqui para vocês brincar com suas crianças. Tem brinquedo ali para... Diversos tipos de brinquedo. Eu brinquei muito nisso aqui, meu povo. Eu brinquei muito nisso aqui quando eu era pequeno. Esse brinquedinho aí eu confesso que eu brincava muito. Agora não gostava quando eu brincava com alguém que era mais pesado do que eu. Porque ficava aquele problema. Eu era mais maneiro, aí o que era mais forte do que eu ficava embaixo e eu ficava lá em cima. Eu ficava naquela agonia querendo descer, mas não tinha como eu descer. Por quê? Porque dava logo medo de você pular. Quando você é pequeno, qualquer uma altura a mais, você já imagina que é muito alto. e eu ficava naquela dependência para que o meu amigo, meu colega que estivesse brincando comigo naquele exato momento que ele tivesse um pouco de piedade e abaixasse para eu descer. Aí eu perdia logo o gosto de brincar e não queria brincar mais. É isso. Mas é isso, meu povo. Vê que coisa linda. Está vendo? Esse é o canal Coisa de Recife, meu povo. Trazendo essas belíssimas imagens para você. cada um condomínio um mais lindo do que o outro cercando a reserva. Está vendo? Lembrando que um canto desse aqui, meu amigo, assim, público, seria difícil de a gente encontrar assim, como esse aqui de tão conservado, preservado, limpo, mas como é um canto privado que esse parque aqui fizeram justamente para aqueles moradores daqueles prédios ter a possibilidade de fazer uma caminhada, de se exercitar ao ar livre, aí fizeram essa reservinha aqui para eles. Mas se isso aqui fosse na cidade, eu creio que não estaria assim limpo feito aqui não. Você não consegue ver um saco de embalagem de pipoca, de qualquer outro tipo que seja de prático jogado, voando. aqui você vê é tudo limpo, tem bastante, essa torneira que está aí estão tudo ligada e estão jogando molhando a pista todinha, molhando as gramas, está vendo, meu povo? É super preservado, meu povo. Agora eu acho que por esse lago aqui ser próximo do rio, eu creio que nele deve ter um escaranguejo, viu? Eu creio que nele deve ter um escaranguejo. É linda não, meu povo? Se vocês gostaram, curtam aí, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal, meu povo. Dá essa força junto com vocês, me dando essa força, essa moral, passando essa confiança, nós vamos chegar no primeiro objetivo do nosso canal, meu povo. É a gente chegar a um carro, tomo em rumo a isso, trabalhando a todo o vapor, como se diz assim, trabalhando só de noite e dia, só de dia para trazer imagem para vocês, para vocês também conhecerem as belezas de Recife. E é como eu digo, meu povo, se tem um canto bonito de Recife, eu falo, eu elogio, como esse parque aqui é muito lindo, meu povo, muito lindo. Aqui, vocês já viram uma mata fechada, uma mata fechada. Lembrando que essa mata aqui é uma mata nativa, bastante preservada, porque aqui é uma parte que tem muitos caranguejos, muitos gaiamuns, muito siri, aí eles preservam, está entendendo? Eu creio que para eles fazerem isso aqui passou por um grande processo, porque com meio ambiente para poder eles ter acesso a fazer isso, porque essa aqui é uma área preservada, uma área de manguezal, está vendo? E é lindo, não é não, meu povo? vocês não sabem o sossego que é você estar aqui, meu povo. Assim, nós que somos da cidade, acostumados com barulho de carro, barulho de moto, aquela agonia, e quando você chega num lugar desse aqui, que só você fala e assim, por exemplo, eu falo, mas eu tenho a companhia de vocês de escutar, mas você vê aqui é uma paz, meu povo, é uma coisa extraordinária você estar no canto desse aqui, e eu super recomendo vocês que estão aí na cidade grande, aqui de Pernambuco, é uma boa opção para você se refugiar, de você meditar, de você pensar na vida, de você buscar força, meu povo, às vezes a gente vive numa correria do dia a dia e a gente não consegue buscar força, muitas vezes para nada, e aqui você sai daqui regozijado, meu povo, você sai daqui assim, com uma sensação de paz espiritual bastante pura, meu povo, e é isso, aqui vocês veem, esse parque já faz parte desse condomínio aqui, dos condomínios que eu mostrei vocês de longe, está vendo? Cada uma é uma torre mais linda do que a outra, não é não, meu povo? Cada uma torre mais linda do que a outra, quem aqui não sonhava morar no canto desse aqui, quem aqui não sonha ter o privilégio de morar no canto desse aqui, uma paz, um silêncio, ter um lago desse aqui de manhã para fazer uma caminhada, para vir aqui a parte do final da tarde, contemplar essa belíssima natureza, né, meu povo? meu povo, é isso, eu tenho sonho, meu povo, e eu digo a vocês, vocês que têm sonho, nunca desista dos seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos, meu povo, nunca é tarde, nunca é tarde para você realizar seu sonho, a primeira coisa que você tem que fazer para que ele se realize, é você dar o primeiro passo, você dar o primeiro passo em tudo e em que seja o seu sonho, meu povo, qualquer um que seja, a do mais simples ao do mais alto, se você sonhar, seu sonho realiza, meu povo, eu, quando eu comecei esse canal, meu povo, há dois meses atrás, quem me incentivou para abrir esse canal foi a minha esposa, pois a gente vivia só dentro de casa, o tempo passando, a gente não produzia nada, a gente não produzia nada diga assim, só dentro de casa, só saia para resolver nossas coisas, voltava para dentro de casa para o nosso acolchego, mas tipo assim, o tempo passando e você vendo o sonho de todo mundo se realizar e o seu sonho ficar para trás, está entendendo, meu povo? Aí eu decidi abrir esse canal para trazer vídeo para vocês, sair um pouco também da depressão, que eu estava um pouco depressivo, porque embora que você não tenha nenhum problema para que você que deixe você depressivo, mas só de você estar bastante tempo naquela rotina, aquela mesma rotina já lhe deixa você muitas das vezes até sem esperança de nada, você fica cabo e baixo e esse vídeo, meu povo, essas palavras que eu estou falando aqui, essa reflexão é para dizer para você que se levanta aí do sofá, bote os seus sonhos em prática, meu povo, bote ele em prática, qualquer um que seja que eu não sei o sonho de ninguém, mas eu sei o meu sonho, meu povo, mas eu quero dizer para vocês que bote ele em prática, meu povo, e lute para que ele se realize, meu povo, é isso, meu povo, e aqui a gente já deu uma volta no parque já, já demos uma volta, tem bastante pé de coqueiro, como vocês podem perceber, tem bastante pé de coqueiro, meu povo, bastante mesmo, a maioria desses pé de coqueiro aqui é tudo coco seco, não é muito coco verde não, tem uma jangadinha ali, eu acho que essa jangadinha aí eles deixam para limpar a lagoa se ela estiver muito suja de mato, essas coisas, aí eles deixam aí para limpar, está entendendo? O lugar é belíssimo, meu povo, o lugar é belíssimo, vocês mereciam uma belíssima imagem dessa, meu povo aí do YouTube, meus amigos do YouTube, vocês mereciam, eu vim aqui, eu saí da minha casa, meu povo, é bastante longe, tem mais ou menos uns 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 30 quilômetros, e eu vim aqui trazer essas imagens para vocês de bicicleta, vim pedalando, ainda vou voltar para casa, mas eu digo, eu vou ter que ir lá para trazer essas imagens para meu público, conhecer um pouco desse lugar, belíssimo, meu povo, boa tarde, moral, a paz, meu povo, a paz que vocês vão encontrar nesse lugar, boa tarde, senhora, e aqui a gente já deu a volta no parque, agora a gente está voltando, estamos voltando e a gente vai voltar ali para a principal para vocês, para eu mostrar um pouco mais para vocês se localizar aqui com esse parque, essa reserva, tem um jardineiro aí, tem dois jardineiros fazendo a manutenção, paudando as plantas, cortando as gramas, para deixar bem conservado, tem até a máquina para tirar os matos da grama, beleza, meu irmão, bom trabalho aí, legal, e aqui a saída, está vendo? essa pista que está vindo que os carros vêm de cá, as turmas estão vindo de Recife, elas vêm de Recife, daí, de Recife, Piedade, Barra de Jangada, os bairros de Recife, está vendo? Aí, eles aqui, eles já estão indo aqui, para a praia de Gaibu, Porto de Galinha, essas praias, Tapuama, está entendendo? E aqui, assim, é uma cidade planejada, meu povo, aqui é uma cidade planejada aqui, viu? É isso, tem um posto de gasolina do outro lado ali, é um posto de gasolina, se vocês gostaram do vídeo, meu povo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal Coisa de Recife, essa belíssima imagem, foi para vocês. Muito obrigado e até a próxima, se nosso Deus nos permitir, meu povo. naquela rainha, é um posto e um posto e um posto